Já vai lá, Rafa Isso Boa Toma, já fecha Boa, Brasil Nunca anda pra trás, hein, rapaziada Aqui da zaga Até chego na área, eu tô pra frente Ele tá falando Menezes, isso Sempre preenche o meio Olha mais pra trás, Téo Vai nele, Brasica Ah, mano Eu tô aqui pra trás Dez passos não, velho Bora, bora, bora Téo, tenta mais dar um passo pra trás, Téo Ó, cadê o jogo que é uma história, hein É jogo de bola enfiada no meio Não inventa outra coisa, não Bora Aproveita o que o jogo apresenta Isso Tá aí, Péo Gruda lá O Basic Agora é jogo diferente A gente tem que se impor Bora Bora, Menezes Boa Isso aí Foi Boa 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 Bora Bora Joga uma história, rapaziada Ó E a Wivini foi no mesmo, hein Presta atenção nessa saída Boa, Wivini Vamos, força Isso Vamos pra dentro, Téo Vai Aí o Menezes vai Valeu Vamos, tô lá no segundo Brasica é o primeiro Ó, a jogagem de primeiro, hein Boa Ai Vamos, rapidinho Rapidinho Bora Vai, vai, vai Isso Boa Boa, Piao Vamos É jogo disso aí, ó O vazio que eu fiz Ó, primeiro pau, hein Vamos, Alê Calma Lá no segundo Brasica Fica no meio E o Alê em primeiro pau Se quiser Entrada Entrada, Piao Entrada Esse Boa Calma Calma Faz Faz o L Isso É, vamos Traz a bola pro meio Boa Boa, Téo Vamos Rapidinho Escadinha Boa Aí É, tá certinho Tem que ser agressivo A primeira linha Nossa Boa Pra trás Pra trás Pra trás Não, sem espaço Téo, olha mais pra trás, Téo Olha mais o síntese agora Ó, Brasica Que o Brasica falou Que tem hora que você tá saindo No alo e não tá dando bote Tá com medo, tá ligado Vai nele, mano Saiu, vai nele Janta ele Se sair não recua não Vai nele Parece que nem a gente faz Aqui do meu lado Ali Bora, bora, bora Mantém a pressão Tá certinho a pressão aí Boa Isso, Téo Olão, Péo Vamos, já pressiona Feio Boa Isso aí Aqui na azaga é feio Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Onde você vai vai? Vamos, me sim Vamos, vamos Vamos, vamos 6.7 ini Vem, Continuada Não é pra trás, não. Vai nele. Tira fundo, Menezes. É sempre fundo. Ó, tô lá no segundo. Beleza, preenche meio. Ai, caralho. Não sei esperar se o fogo vai, não. Vamos, sai, sai. Boa, Vini. Valeu, já pressiona. Isso, Theo. Vamos, vamos, Rafa, vamos, Rafa. Vamos, rapidinho. Calma. Calma, calma, calma. Espera voltar tudo pior. Ó, não, pior. Ó, calma aí. Primeiro pau. Alê, fica aí onde você tá. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Faz o L. Sai daí, Té. Vai, Brasica, é você, velho. É você, Brasica. É você sempre o L. Lá na entrada. Se posiciona no segundo pau, Brasica. Ai, foi pra trás. Valeu, valeu. Anda pra trás. Vem, vem, Vini, vem, Vini. Pode não. Vamos pra trás. Isso. Vem pra trás de novo. Boa. Primeiro pau rápido. Vai ali. Boa bola. Olha a volta. Vini, volta. Anda pra trás, ó. Ó, Menezes. Você saiu, hein? Isso, Piau. Valeu, valeu, Menezes. Vamos, Rafa. Já vai. Isso. 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 Boa, tá bom. Fica na flecha goleiro não, hein. Não seja o Mene, não. Ó, o cruzamento. Os L2. Calma. Pode sair jogando aqui. Ó, lá o Vini. Ó, tem Piau, hein. Valeu, valeu. Aí, puxou. Essa, Zé. Eu vou lá atrás. Não, manda pra trás, não. Isso. 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 Bora, bora, bora forçar mais um ataque. Bora fazer mais um. Vai, que o LB não entra. Boa, Lão. Boa, Lão. Acabou. Boa, vitória, rapaziada. Isso aí. Boa, boa. Tchau.